Uber anuncia o filtro, onde você, motorista aplicativo e também passageiros, poderão ser bloqueados permanentemente da plataforma em caso de palavras de baixo calão e também ameaças no próprio chat da plataforma Uber. Mas antes de falar um pouco mais sobre o filtro, já se inscreve aqui no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. Ajuda a nós! Pois é, motorista aplicativo, a Uber anunciou agora o filtro, né galera? Mais rigidez ali no chat da plataforma contra assédios praticados pelos passageiros, contra os motoristas e também subsequente, né galera? Consequentemente também do motorista para o passageiro e também para evitar aquelas conversas, né? Muitas vezes de baixo calão, de ameaças, de outras coisas que acontecem no chat, como já mostrei várias vezes para vocês aqui em vídeos do meu canal. E sobre o filtro, a Uber falou o seguinte, conheço mais este recurso da Uber. A Uber está sempre buscando te dar mais tranquilidade enquanto dirige pelo app. Já vou falar no um filtro, é um recurso de segurança na qual usamos nossa tecnologia para identificar possíveis mensagens ofensivas e inapropriadas trocadas entre motoristas, parceiros e usuários pelo bate-papo do app. E fala aqui também galera, elas entram automaticamente em um processo de revisão que pode levar a desativação permanentemente da conta do ofensor caso as mensagens não estiverem de acordo com o nosso código de comunidade de conduta lá praticado pela Uber. E a Uber galera, encerra aqui com a seguinte mensagem, ó. A Uber não pope esforços para promover uma comunidade mais segura para usuários e motoristas parceiros na plataforma. E você motorista, gostou do filtro? É muito bom você ter cuidado quando o passageiro mandar mensagens e você às vezes escrever ali uma palavra, às vezes sem querer e acabar aí sofrendo esse bloqueio de forma permanentemente. Já teve motoristas aqui no meu grupo, que participam aqui do nosso grupo, que já teve aí infelizmente a sua conta bloqueada porque foi inventar de trocar mensagens com passageiros e a Uber acabou bloqueando o motorista. Mas eu deixo aqui uma pergunta para vocês, uma dúvida. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário qual a opinião de vocês. Será que a Uber realmente vai bloquear os passageiros que vão assediar motoristas pelo chat da plataforma? Deixe aqui seu comentário, se inscreve e até o próximo vídeo. Tamo junto a nós, valeu, compartilhe.